Se você é daqueles ou daquelas que na hora de tocar prefere ter um grip extra em suas baquetas, este vídeo é pra você! Neste vídeo, eu mostrarei as diferenças entre 4 séries de baquetas da Liverpool que possuem diferentes tipos de materiais em seus cabos, cada um com sua finalidade. Eu tô falando da Blue Water Series, da Special Grip Series, da Premium Series e da Sensation Grip Series. Eu vou começar falando sobre a Blue Water Series. Essa série é muito bacana. Ela possui seu cabo em verniz marítimo translúcido, na cor azul turquesa. O verniz serve pra proteger a madeira de fungos e umidade, além de garantir um belo visual. O bacana desse verniz é que ele não interfere em nada no timbre e peso da baqueta. E se você é daquelas pessoas que sua muito na hora de tocar, essa baqueta é ideal pra você, porque ela causa uma sensação muito boa ao toque. Ela realmente segura o grip. Essa série possui 3 modelos de baquetas com ponta de madeira. O modelo 7A com ponta oval possui 40 cm de comprimento e 14 mm de diâmetro. O modelo 5A com ponta barril possui 42 cm de comprimento e 14,5 mm de diâmetro. Já o modelo 5B com ponta flecha possui 42 cm de comprimento e 16 mm de diâmetro. Agora, se você necessita de uma baqueta com uma aderência um pouco maior, eu sugiro você experimentar a nossa Premium Series. Essa série possui uma fina camada de borracha termomoldada em seu cabo. E essa borracha não tem textura, tem um toque bem macio. A espessura fina da borracha faz com que a madeira não sofra tanta interferência. Além disso, o toque é muito gostoso. É uma sensação muito agradável tocar com essa baqueta. Além disso, ela possui uma gravação termo fixada em verde brilhante. Essa série possui 3 modelos disponíveis também, com ponta de madeira e nylon. O modelo 7A com ponta oval possui 40 cm de comprimento e 14 mm de diâmetro. O modelo 5A com ponta barril possui 42 cm de comprimento e 14,5 cm de diâmetro. O modelo 5B com ponta flecha possui 42 cm de comprimento e 16 mm de diâmetro. E está disponível somente com ponta de madeira. Agora, subindo no grau de aderência do cabo, a gente tem a Sensation Grip Series. Esta série possui um cabo revestido com EVA especial, na cor roxa. Ela proporciona uma sensação muito agradável a tocar. Ela tem um grip superior às duas séries que eu citei anteriormente. Se você tiver a oportunidade de visitar uma loja e testar o toque dessas baquetas que eu estou citando, você vai sentir bem nitidamente a diferença, sabe? O bacana dessa série é a sensação que o EVA proporciona. Realmente é uma sensação muito gostosa. Te dá um grip muito firme, porém muito confortável. Se você puder testar essa baqueta, vai numa loja e sinta a diferença entre esses modelos que eu citei. Essa série possui três modelos com ponta de madeira. O modelo 7A com ponta oval possui 42 cm de comprimento com 14 mm de diâmetro. O modelo 5A com ponta barril possui 42 cm de comprimento e 14,5 mm de diâmetro. Já o modelo 5B com ponta flecha possui 42 cm de comprimento e 16 mm de diâmetro. E por último, chegou a hora de falar da série que possui o maior grip entre todas. Eu estou falando da Special Grip Series. Essa série possui o cabo com uma fita especial emborrachada. Para você ter uma ideia, sabe aquela fita que os tenistas usam em suas raquetes para ter aquele grip que eles tanto precisam? Pois justamente é uma fita muito semelhante àquela. Então já deu para sacar que você vai ter muito grip com essa série. É a série que mais possui grip entre as quatro que eu citei aqui. Essa série possui quatro modelos com ponta de madeira. Modelos 7A, 5A e 5B são as mesmas medidas que eu falei anteriormente das outras séries. Com adicionado o modelo 2B para essa série. Que possui 41,5 cm de comprimento e 16,5 mm de diâmetro. Todas as baquetas que eu citei, essas quatro séries que eu citei, são fabricadas em marfim. Que possuem ótimas características de densidade, elasticidade e durabilidade. O marfim tem uma sonoridade muito macia. Se você nunca provou, vale a pena você testar. Bom galera, é isso aí. Essas são as quatro séries que possuem variações em seus cabos. Todas elas possuem seu grip único e sensação única. Então seria muito interessante vocês visitarem alguma loja e testarem pessoalmente o que cada baqueta proporciona. Certamente alguma vai se encaixar na sua necessidade ou no seu estilo de tocar. Beleza? Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver alguma dúvida referente a alguma série, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu mesmo vou responder. E se tiver alguma sugestão também, manda pra gente. Beleza? Valeu galera e até o próximo vídeo.